Vídeo para você no seu canal Clube Rádio News Nesse vídeo vamos falar do Age O Age Bank e o seu cartão da bandeira Mastercard Que tem duas opções para você Também tem uma ótima opção para você pedir Esse cartão e acessar todos os produtos Age Do Age Bank pelo seu smartphone O Age Bank também tem vários escritórios Não é agência, são escritórios espalhados em todo o território nacional Então ele tem dois jeitos de você ter acesso aos produtos do Age Bank No conforto do celular, pelo seu smartphone, pelo seu tablet, pelo seu computador, pelo seu notebook Enfim, ou se você quiser na agência Mas quem é que quer ir nas agências hoje em dia? Muitos querem, preferem muito pelo smartphone Que é bem melhor, que é o mais usado hoje em dia, é o smartphone Bom, então ele tem cartão de crédito da bandeira Mastercard E são duas opções Qual é a primeira opção? Inclusive é a opção que é a mais ruim Que eu vou deixar aqui para vocês estampado aqui Vamos lá Cartão que fica pronto na hora O que é esse cartão que fica pronto na hora? Você tem que ir em uma loja Que não é uma agência, conforme eu disse É apenas um escritório de relacionamento Ir lá e pegar o seu cartão, ok? Da bandeira Mastercard O Age Bank E a outra opção é que você recebe na sua casa Essa opção, ela não tem anuidade A primeira opção que você pega lá na hora No escritório, ela tem anuidade, ok? Já o que você peça no smartphone Não tem anuidade É só você pedir e aguardar que vai chegar Na sua casa, na sua residência Ou no set que você colocou ali Vai chegar tranquilão E ele tem outros produtos O Age tem vários produtos Empréstimo pessoal Enfim O Age, ele está um banco completo Inclusive tem conta digital E você pode fazer vários tipos de investimento Bom, e aí o que eu vou fazer para você Se você quiser o Age Quer o Age? Quer ter mais um cartão de crédito? Quer ter um empréstimo pessoal aí Com o valor bem baratinho? Quer as taxas bem baratinhas? Vou deixar o link na descrição para você Também vou deixar lá no comentário fixado E aí é basta você clicar E o seguinte Você vai ver várias opções Muitas opções E lá no rodapé Está cartão de crédito Age É só você clicar ali E pedir o seu cartão de crédito, ok? Mas aí você tem que passar por todo o site Aí lá embaixo você vai encontrar O cartão de crédito Age É só clicar ali e pedir o seu cartão Age Lembrando o seguinte Que ele vai pedir Sua selfie Assim, então Se você puder fazer pelo smartphone Seria melhor, ok? Pode fazer pelo computador também Mas se você quiser fazer pelo smartphone É melhor E aí o seguinte Para chegar na descrição É fácil demais Abaixo desse vídeo Tem uma palavrinha escrito mais É só você clicar ali Você vai ter acesso ao link Que está na descrição No comentário fixado É o seguinte É só você clicar em comentar Que você vai ter acesso Ao link que está no comentário fixado Lembrando que se você estiver vendo No smartphone Vai estar escrito essa palavrinha mais Logo abaixo do vídeo Tem uma palavrinha escrito mais É só você clicar ali Ter acesso à descrição Mas se você estiver no computador No notebook Ou até mesmo no tablet Vai estar diferente, ok? Mas geralmente muitos vejam pelo smartphone Então tá aí galera É facinho É só clicar no link Eu vou deixar para você lá O link totalmente personalizado Personalizado, filtrado Que não vai trazer nenhum vírus Para o seu dispositivo, ok? E eu vou desejar para você Boa sorte No Agibank Que tem vários produtos Para você sentir feliz Ok? Valeu galera E um abraço Quando você clicar Vai te levar você Em alguns pontos Para o WhatsApp Aí é só você dar continuidade Valeu Um abraço